Saudações meus queridos, muita paz, muita luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos uma linda mensagem dos nossos irmãos Pleiadianos, um chamado para acordar a família da luz. Tem multidões de culturas e sociedades que existem na vastidão do espaço e essas sociedades e cultura entraram e saíram deste planeta desde o início do tempo. Nós, os Pleiadianos, viemos para ajudar. Nós somos um grupo de sistema estelar. Há muito que viajamos para cá e por várias razões. A maioria dos extraterrestres aqui estão para o seu elevamento, embora há também aqueles que estão aqui por outras razões. Não damos a nossa versão das coisas só para elevar a sua consciência. Nós queremos dizer que essa versão é só essa versão, mas sim é como as coisas realmente são. Todo esse ensinamento é projetado com grande propósito em mente e as histórias que lhe contamos. São montadas para lhes levar a um plano mais elevado de consciência. Essa é a nossa intenção. Lhe foi dito, antes de você vir para cá, que haveria muito auxílio em diferentes junções, em seus desenvolvimentos, diferentes entidades irão se apresentar no planeta em diferentes capacidades para desencadear em você, para acordar você e para lembrá-lo. Nós somos um desses gatilhos, um catalisador. Quando você ouve o nome Pleiadianos, você sente uma conexão, porque estamos lhe auxiliando a trazer as suas próprias informações, seu próprio saber para a frente. Você, você mesmo escolheu estar aqui. Você está em uma tarefa de levar memórias adiante e trazer o valor das existências humanas de volta à linha de frente da criação. Você é necessário. Você tem treinado para essa tarefa por vidas. E você não veio despreparado. Tudo o que você precisa saber agora está no seu interior. E a sua tarefa é se lembrar do seu treinamento. Essa não é uma vida que você vai aprender coisas novas. Como dissemos antes, esta é a vida que você vai se lembrar do que você já sabe. E nós estamos aqui para lhe lembrar disso. Essa é a nossa parte nessa tarefa. Humanidade é um experimento. A humanidade foi projetada assim como todo o resto que existe na criação. O criador primordial começou a se experimentar com a criação há muito tempo no universo com um propósito maior de autoexploração, autogratificação e autoexpressão. O criador primordial trouxe energias e essências de vida, extensões de si próprio dentro do universo e em todas as extensões com dons ele tinha. O criador primordial disse para essas extensões de si mesmo Vá e crie e traga todas as coisas de volta para mim. E a Terra era um lindo lugar localizado nas margens de um sistema galáctico facilmente alcançado por outras galáxias. Era próxima de vários portais, as vias expressas que existem para as energias, para viajar pelo espaço. Alguns deuses criadores eram mestres geneticistas. Os mestres geneticistas desenvolveram várias espécies, alguns humanos, alguns animais, jogando com a diversidade do DNA que as civilizações antigas contribuíram em fazer da Terra nesse centro de troca de informações, Esse centro de luz, nessa biblioteca viva, os primeiros membros da Terra, da Família da Luz Seres que trabalhavam e eram associados com um aspecto chamado Consciência de Luz Eles projetaram um lugar onde galáxias contribuíram com informações e onde todos poderiam participar e compartilhar um conhecimento específico. A Terra era uma livraria cósmica, um lugar de beleza incrível que experimentou como informações poderiam ser armazenadas através de frequências e através do processo genético. O projeto da Biblioteca Viva na Terra foi eventualmente disputado durante o início da história da Terra. Houve guerras no espaço para a posse deste planeta. Conflitos se formaram, pois em nenhum outro planeta a Terra contém a história de todos os sistemas das galáxias e de várias e infinitas civilizações. E a Terra virou um lugar de dualidade, alguns deuses criadores que tinham o direito de fazer o que quisessem, porque a Terra é uma zona de livre-arbítrio. Chegaram e tomaram a Terra, quando os conflitos ocorreram, um certo tipo de entidades lutaram no espaço e ganharam o território da Terra. E esses novos donos não queriam que a espécie nativa da Terra, os humanos, soubessem do que aconteceu. Desinformadas, as espécies seriam mais fáceis de controlar. Por isso, luz é informação e a escuridão é a falta de informações. Essas entidades derrotaram a luz, pois os humanos escolheram a escuridão e a Terra virou o seu território. Esses novos donos que vieram aqui há 300 mil anos atrás, são seres descritos na sua Bíblia, na Babilônia, nas Tábuas Sumérias e em todos os textos espalhados pelo mundo. Eles vieram para a Terra, para reorganizarem as espécies humanas nativas. Eles modificaram o seu DNA, para que vocês operassem em uma certa frequência limitada, cuja frequência pudesse alimentá-los e mantê-los no poder. Eles trabalhavam em laboratórios e criaram versões de humanos com DNA diferente. O modelo original de DNA foi deixado dentro das células humanas, mas não estava funcional. Foi dividido ao meio e desligado. Nós, como Pleiadianos, voltamos através do tempo, o que possivelmente poderia ser chamado de nosso passado. Nós voltamos para compartilhar uma frequência com vocês, uma frequência que cada um de vocês aceitarão encarregar neste planeta, para mudar o DNA modificado da raça humana e a Terra, auxiliando da sua maneira a evolução do universo. É quando o plano começa a florescer. E o que acontece na Terra vai afetar muitos, muitos mundos. Os deuses criadores que vêm dominando este planeta têm a habilidade de se tornar físico quando querem, embora a maioria exista em outras dimensões. Eles mantêm a Terra e uma certa frequência vibratória, porque eles criam traumas emocionais para se fundirem. Há alguns seres que honram a vida antes de qualquer coisa, mas há outros seres que não honram a vida. Não entendem a sua conexão com isso, que são esses seres que chegaram e mudaram os planos originais da Terra? Quem são esses seres do espaço que algumas das vezes os chamamos de camisas escuras? Esses seres do espaço são oriundos de vários planetas, se desligaram deles e se tornaram um mesmo, sendo de várias espécies diferentes, conhecidos como os Anunnakis. Para você ver que nos planetas mais elevados há aqueles que decidem sair e criar o seu próprio mundo particular com as suas regras, nós estamos aqui não para deixá-los tristes ou com raiva, mas para lhes contar a sua história, um ciclo de servos e senhores em pleno livre-arbítrio há milhões de anos. Por isso, a luz pouco pôde fazer. Eles têm se alimentado das suas emoções mais densas, Não importa o quão bem você as esconda da sociedade, eles se alimentam das energias baixas. Um dos grandes segredos escondidos de você como espécie é que riqueza acompanha emoção. Você se afastou das boas emoções de alta vibração, Pois somente através delas vocês conseguem descobrir as coisas e se libertar. Suas emoções lhe conectam com seu corpo espiritual. Corpo espiritual não é físico, existindo na esfera multidimensional. E por que estamos lhe dizendo isso? Por que você precisa saber disso? Você precisa, porque as realidades estão se reencontrando e emergindo na sua dimensão, enquanto você acorda para a sua história e começa a abrir os seus olhos antigos. E esses olhos de oros, que não vê através dos olhos humanos, mas de um ponto de vista de um Deus. E eles veem a conexão e o propósito de todas as coisas, pois os olhos antigos são capazes de ver em muitas realidades e de se conectar-se à imagem e a toda história. Tudo isso é para ser sentido pelas suas células cerebrais acessarem o seu ser sem a sua mente consciente e racional, querendo definir tudo nos mínimos detalhes. Essa experiência envolve em aumentar um sentimento dentro de você mesmo. Então, um dia, em um momento, em uma tarde, tendo uma enorme sensação de saber, tendo uma sensação de um bilhão de livros chegando em cinco segundos, em êxtase divino em seu campo vibratório. Antes de você vir para cá, em seu corpo, todos vocês se comprometeram em se projetar em eventos que iriam ativar as suas codificações, que devem ativar a sua memória celular multidimensional. Então, você veio para o corpo e esqueceu. Todos vocês tiveram as suas codificações ativadas a algum ponto, porque você entende que há um propósito divino, um plano divino em que você faz parte. Você possui a história do universo dentro do seu corpo físico. O que está acontecendo agora no planeta é a literal mutação do seu corpo físico ao estado original, pois você está permitindo que ele evolua a um ponto e que ele será um computador quântico que pode armazenar infinitas informações, ativações das codificações e a percepção da sua identidade vão ficar fenomenalmente intensas. A razão disso é o seu DNA evoluindo. Quando você tem 12 L's do DNA no lugar, essas L's vão começar a se conectar com o seu sistema de 12 chakras. Os 12 chakras são centros de vórtices carregados com informações que você deveria ser capaz de traduzir. Você tem que se tornar super seres em qualquer realidade, planeta ou dimensão em que habitem. Entre o porquê, como membros da família da luz, o rancho dos renegados, este é o seu potencial. Como membros da família da luz, você sabe, de primeira mão, vocês vêm como embaixadores para fazer a realidade emergir e ficarem mais informados entre os outros humanos não despertos. Então, qualquer um envolvido pode se desprender do medo e se tornar-se livre. Enquanto você cresce e vai aos reinos de reconhecimento, você irá atravessar o que parece ser blocos de cimentos, camadas de si próprios, que prenderam você. Pense na frequência que você limitou a experiência humana como criação divina. A experiência humana ficou em uma estação de rádio por mais de 300 mil anos, tocando a mesma frequência e a mesma velha música. A experiência humana não foi capaz de girar o botão e escutar uma música diferente. Então, a mesma frequência foi sempre transmitida. Isso criou uma quarentena, uma vedação desse planeta, os raios cósmicos enviados pela fonte primordial que os planejou originalmente, perfuraram o escudo dessa frequência e bombardearam a Terra. No entanto, deve haver alguém para receber essas frequências e executá-las. Ser um recipiente desses raios cósmicos criativos que criaram o caos e a confusão para os seres de não-luz. Vocês, como membros da família da luz, entraram nesse sistema para receber esses raios de conhecimento. Você, então, espalha o conhecimento, o novo estilo de vida, a nova frequência, com o resto da população para alterar o planeta inteiro e tirá-lo da tirania dessa sociedade que não é controlada por lei marcial, mas por livre-arbítrio. é controlada por manipulação emocional, midiática, psicológica da consciência, onde a realidade já é definida. Então, aqueles que existem dentro dela nem sabem que estão em uma prisão. não se dão conta de que algo fora de onde eles existem estão se apresentando. O que está fora deles pode ser ensinado que sim, existe muito mais e além. E onde vocês, às vezes, se aventura é onde queremos que vocês habitem. É fora dessa sociedade que lhe diz onde e como viver. Um exemplo, você não pode ir e nem viver lá. O que queremos mais do que qualquer coisa é ajudar vocês como membros da Família da Luz a ter êxito, a libertar os outros humanos. Foque na sua dança. Para qual melodia você irá dançar? E que magia você irá realizar? E para qual altura você irá puxar a frequência da sua consciência? Nós lhe perguntamos. Para uma nova definição e há possibilidades, os membros dos Mensageiros do Amanhã ou da Família da Luz trabalhem em equipe. Vocês não podem entrar no sistema sozinhos. Vocês precisam uns dos outros para realizar esse trabalho porque você não consegue segurar a frequência sozinho. pode ir em equipes. Você aumenta as chances de executar o plano. Você é como os raios em espiral de luz do Sol Central que são muito inteligentes. Você é guiado por uma inteligência do Sol Central. Membros da Família da Luz são muito mais do que humanos. Caracteristicamente, vocês são supremos realizadores no reino multidimensional. Um se aplica para a posição no reino multidimensional e lança o outro iluminando a si mesmo. Se você tivesse um cartão de visitas impresso para você quando estiver pleno da sua realidade e verdadeira identidade, nele estaria escrito Membro da Resistência da Família da Luz disponível para alterar sistemas de consciência do livre-arbítrio do universo de plantão. Nós falamos com você como se você não fosse humano porque para nós você é. Vocês são deuses e nós sabemos do seu lado multidimensional. Nós falamos como deixar de ser um humano abaixo e se tornar um super humano o que era e sempre foi projetado para vocês. Por isso amem uns aos outros e amem as outras pessoas que estão neste momento sem luz destruídos por dentro sem esperança. Alguns estão brincando de serem gurus mestres iluminados como se fosse possível enganar a vibração do universo e mentir para o universo. Tenham piedade deles e misericórdia e eles também verão a luz e em breve deixarão de lado as mesmas baixas vibrações e ações que os seres que os escravizaram se libertarão através do comportamento e ação de cada um de vocês. Eles verão que é possível se libertar. Nós lhe honramos nós lhe reconhecemos e estamos aqui para ajudá-los em todos os momentos para trazer aquela escolha de liberdade para evoluir esse planeta. É claro que se assim todos aceitarem a família da luz nós te amamos muito acorde renasça benção os pleiadianos mais uma vez nós vos agradecemos agradecemos a cada um de vocês que conhecem a nossa associação SOS Felinos onde nós resgatamos 35 gatinhos da rua todas as informações da nossa associação SOS Felinos estarão fixados no primeiro comentário que você possa conhecer esse nosso lindo trabalho e nos auxiliar a salvar essas 35 vidas que são tão importantes na evolução planetária que mais uma vez você um membro da família da luz possa fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas gratidão namastê crescer 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 Obrigado.